Fala minha galera Tá aqui na estância aqui ó Tá estiado Vou aproveitar e manobrar esse caminhão Que é mais acedido e tem que ir lá instalar o rastreador né E se tiver chovendo Ele não sai, fica a laminha ali Patina, patina, patina E não sai, vou manobrar ele E vou dar uma limpeza no Dentro, dentro da gabina aí que o trem tá feio Dá um grau aí Aí o Fica show de bola Pra ficar top Vou usar o secretário aí como O camera man Vou dar partida no loiro e manobrar E antes que vai chover Pra trás Patra aí Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Ele canta Ta ai galera Nosso olho O secretário é meio rosto Sistemático Por enquanto ele gosta da sujeira Mas... É, fica bonitinho Junto com o nosso poteirinho Tem que ir pra outro negócio Aqui ó Coisa aqui eu não canto Não, dai ta louco Ai gente, olha o secretário Alimentando o moto Esse painel aqui O contagiário dele Dizem que pula as catracas Vai ter que... Aí ó Tá triste Secretário, tem gente aqui assistindo no agroarmoço Ai, eu não posso ver Deixa muito Tô com o quarentinho Mas você fica com esse narizão ai Secretário Vem a carona ai pra pôr te ver Já acabou o seu lado Acabou Tá limpinho Tá limpinho mesmo? Poxa Tá bonito? Posso fazer a verificação? Pode Sério? Se tiver mal feito Se tiver mal feito hein Tá, tá limpo Né? Né? Tá com o caminhão principal igual do carabino Lá do mato pá Pô, tá puxando que hora dessa? Ah, não sei né cara A gente tá descendo carregado e voltando vazio com as rodas ali Com as rodas sujas de ali É mesmo? Então me fala o seguinte Vem pra só esse lado seu aí No chão E a sujinha precisa puxar pra lá ou pra cá? Tá, aí eu puxo pra cá Não, só o caminhão Isso aqui mesmo você não limpou Não, aí tá um monte de bugigando assim aí Que eu não vou mexer não Isso aqui eu falei que eu não mato Sem mexer vai sair até uma cobra daí dentro Ah, legal, para Isso aí foi a sua Coisa minha Esse controle não resolve Leva pra fora Aí ó, sujinha Não, mas me dá suja mesmo Mas eu falei que não tem Um monte de coisa suja Olha o secretário Lava bonitinho Aí ó, olha a coisinha mais linda limpando Dá uma aiada Hã? Hã? Ó, menininho bonitinho Ha, ha Ho, 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 ho Ó Bateu o barulho bom ar Pra ficar top Tá tudo filé Limpinho, cheiroso Agora é só alegria né minha galera Deixar trancadinho ali Pois é O louro limpo agora 100% Beleza minha galera? Tô de bom pra vocês Deus abençoe todos vocês Um abraço aí a todos aí Fiquem com Deus em nome de Jesus